Leve feito o vento vem Já quase de manhã Quase não acreditei nesse sonho Pude até sentir você Chegando pelo ar E entrando em mim devagar Deusa da beleza E cor feita pro amor Quero ter você de manhã Quero ver você na manhã E sentir o amor Desse sonho Minha deusa da beleza Quero amar você Cada movimento seu Foi fonte de prazer Nunca vou me esquecer Desse sonho Pude até sentir você Fugindo pelo ar Me deixando assim Você na manhã E sentir o amor Desse sonho Minha deusa da beleza Minha deusa da beleza Quero amar você Quero ter você de manhã Quero ver você Quero ver você Quero ver você na manhã Quero ver você na manhã E sentir o amor Desse sonho Minha deusa da beleza Quero ver você na manhã Quero amar você Quero ver você na manhã 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 Tchau, tchau, tchau E aí